Por que você se importa mais em economizar pro seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais se preocupar comigo? Então por que continuarmos casados? Cala a boca! Eu tô cheio de você! Um dia acordei, pra minha cama olhei, logo me espantei, quando não te encontrei, estava acostumado ver você do meu lado. Foi quando o louco lembrei, que a gente havia brigado. Sei que um dia errei amor, perdoa, não senti o teu calor magoa. Volta amor, vamos ficar na boa, nunca mais brigar à toa. Oh meu amor, eu não sei se vou conseguir viver num mundo mais um segundo sem ti. Oh meu amor, eu vou lutar pra te encontrar, não importa o lugar, vou te encontrar. Quero te amar. Oh meu amor, eu vou te encontrar. Oh meu amor, eu vou te encontrar. Oh meu amor, eu vou te encontrar. Estou sofrendo de amor, não dá mais pra controlar. Esta dor que me invade, dá vontade de chorar. Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar. Por favor amor, por favor, sei que um dia errei amor, perdoa, não senti o teu calor magoa. Volta amor, vamos ficar na boa, nunca mais brigar à toa. Oh meu amor, eu não sei se vou conseguir viver num mundo mais um segundo sem ti. Oh meu amor, eu vou lutar pra te encontrar, não importa o lugar, vou te encontrar. Quero te amar. Oh meu amor, eu não sei se vou conseguir viver num mundo mais um segundo sem ti. Oh meu amor, eu vou lutar pra te encontrar, não importa o lugar, Vou te encontrar, quero te amar. Eu quero te encontrar, oh meu amor, eu quero te ver. São saudades, saudades de te ver. Meu amor, volta, oh meu amor. Quero te amar. Oh meu amor. Oh meu amor. Oh meu amor. Oh meu amor. Obrigado.